Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, equipe Honda Maranhão, noite de terça-feira, 19 horas, estamos aqui no bairro Vila Pereira, cidade de Rosário, olha aqui o clube, é o clube Casa da Mistura conhecido aqui na cidade de Rosário, bastante conhecido esse clube Casa da Mistura, é que dentro desse estabelecimento acaba de acontecer uma tentativa de homicídio, olha a situação bastante complicada, porque segundo informações, dois homens chegaram e invadiram esse clube, a vítima estava jogando baralho juntamente com um amigo, e quando os homens chegaram, segundo informações já levantadas aqui pelas autoridades policiais, chegaram dizendo assim, não diz que te achei, para a vítima, que aliás, está conhecido como Natal, o Natal que é vendedor ambulante, cacheiro aí, cobrador, como se diz no ditado popular, você vai vendo em mais aí, do pessoal da SAMU, é, prestando socorro, porque ainda está com vida, meu Deus do céu, a situação aqui é grave, populares também, estão ajudando no resgate aqui, é, da vítima, que aliás, identificado como José, José Nildo Vicente, de 45 anos, o Natal, como é conhecido, morador aqui, do bairro Jardim Recreio, na cidade de Rosário, ele que é, é, vendedor ambulante, é, cacheiro, segundo informações também do povo, aqui no local, ele é uma pessoa do bem, de bem, então, não é envolvido com nada, mesmo assim, esses homens chegaram e efetuaram os disparos de arma de fogo, o amigo que estava com ele aqui no local, também foi atingido, com um tiro na perna, segundo também as informações, varou de um lado para o outro, da perna, do amigo do Natal, e ele não quis ser atendido pelos profissionais, já saiu do local, enquanto isso, o Natal está sendo socorrido aí, levado para a ambulância da SAMU, posteriormente, encaminhado aqui, para o Hospital Provisório de Rosário, e você vai acompanhando tudo aqui na lente da exclusividade, a única equipe do local, acompanhando todo esse resgate aí, da vítima, que é o Natal, aqui na cidade de Rosário, a situação dele aqui, gente, é gravíssima, é muito grave, os tiros na região da cabeça, e aí, momento que a ambulância já vai colocando ele aqui, já vai saindo do local, Polícia Militar também aqui, em frente ao clube, todo mundo muito movimentado, muitas pessoas aqui, já na região, e aí, nesse momento, você já acompanha, a ambulância já vai saindo com o Natal, levando aqui para o Hospital Provisório, e a gente, vamos acompanhar aqui até o Hospital Provisório de Rosário. Nesse momento, vamos chegando para cá, a gente vai acompanhando no detalhe aqui, a vítima vai sendo socorrida nesse momento, transferida para a ambulância, que posteriormente vai ser levado para São Luís, né, para São Luís, pela gravidade dos fatos, né, aí, portanto, e ele vai sendo levado para São Luís, e aí, esposas, familiares estão por ali, está com vida, está ali mexendo ali os dedos ainda, né, a gente está verificando por aqui, vai ser socorrido, e vai ser transferido para São Luís, lá para o Hospital Socorrão, estado dele grave, muito grave, realmente, disparos na região da cabeça, logicamente que, o atendimento tem que ser feito na capital maranhense, e a gente vai acompanhando no detalhe para vocês aqui, essa transferência que vai sendo feita nesse momento aqui, ó, a ambulância já vai levando o corpo do Natal aqui para São Luís, para ser atendido posteriormente no Hospital Socorrão, em São Luís, realmente muito grave a situação dele, disparos de arma de fogo na região da cabeça, ali na Casa da Mistura, na Vila Pereira, principalmente, ele tentou escapar, e ainda caiu no fundo, lá na região dos fundos da Casa da Mistura, ficou caído lá, próximo da residência, e ainda ninguém sabe realmente o que aconteceu, o que se sabe é que os homens que efetaram um disparo, dizendo, agora, te peguei, somente disso que o pessoal está comentando por lá, e momento que você já vai vendo aí, ó, já vai vendo aí a saída nesse momento da ambulância, vai ser transferido para o Hospital Socorrão, em São Luís, porque o estado dele é gravíssimo, como eu disse e repito para vocês, neste momento, crime que aconteceu agora há pouco, por volta das sete da noite, aqui no bairro da Vila Pereira, mais precisamente, no clube conhecido como Casa da Mistura, e a gente acompanha tudo aqui na lente da exclusividade da notícia do plantão Bacurau, sofrido do canal Carlos Afonso TV, mas sempre trazendo a notícia com responsabilidade para você, e noite de terça-feira, que já começou, realmente, com este crime, vai sendo transferido, e o pessoal aqui, a pessoa daqui da saúde chamando, mas ele já foi, e o estado é gravíssimo. Então é isso, o José Newton acaba de ser transferido, conhecido como Natal, o Camelô também, ele é vendedor aqui, ambulante, né, cobrador, como o pessoal diz, foi transferido para São Luís, ainda convida a esposa, logicamente, acompanhando ele, mexeu os dedos aqui, logicamente, os profissionais dando toda assistência para ele, até ser levado para São Luís. As imagens é de inchada cega, reportagem de Carlos Afonso, para o plantão Bacurau, sofrido, e também para o Ronda Maranhão.